Chega a 87 o número de mortos provocados pelas fortes chuvas que caem no Recife e região metropolitana. Na manhã desta segunda-feira, voltou a chover com intensidade forte. Ainda de acordo com as agências de meteorologia, deve chover no decorrer desta segunda-feira e no decorrer da semana é que as chuvas começaram a perder força. Mais precisamente a partir de quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro já se encontra no Recife neste momento e está sobrevoando a cidade e a região metropolitana para averiguar os estragos que foram causados pelos fortes temporais. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e o prefeito da capital, João Campos, todos do PSB, não estão participando da comitiva presidencial, não estão participando dessas reuniões que estão sendo feitas entre o governo federal e o comando militar do Nordeste, como informa o Palácio Campo das Princesas. O presidente Jair Bolsonaro deve anunciar hoje, daqui a alguns instantes, de maneira oficial, uma ajuda do governo federal de até um bilhão de reais para reconstruir as cidades destruídas, total ou parcialmente, pelo corte temporal. O mesmo fez o governo do estado de Pernambuco ontem à noite, liberando cem milhões de reais para a construção das cidades. Voltamos a qualquer momento com novas informações. Legenda Adriana Zanotto